Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir e desacabar as sociedades, e não são produtos da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. Tudo beleza. Então, hoje no episódio, o Ratsu fez, olha, impressionante. A gente foi de Aristóteles e Platão para Maquiavel para contrapor as visões. O Ratsu trouxe aí a fundamentação de cada lado para a gente entender um pouco mais o que é política. Depois fomos para uma análise do espectro político brasileiro, até chegarmos em Lula, Bolsonaro e o cenário atual. Ou seja, olha, cobrimos conteúdo, né? Exatamente. E muito obrigado ao Francisco, um baita de um episódio. Pessoal, qualquer dúvida, comentário, por favor, comentem lá no YouTube ou nos comentários a publicação do episódio no Instagram. A gente adora receber feedback e até para a gente ver o que vocês estão achando. Exatamente. Francisco Ratsu é professor de filosofia, autor dos livros Contra o Aborto e Imaginação Totalitária, ambos pela editora Record. Mestre em filosofia pela PUC São Paulo e graduado em filosofia pela Faculdade São Bento São Paulo. Cara, no currículo dele, tá, que ele já deu uma entrevista para o Tapa da Mãe Invisível, o episódio 78. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, contabilidade que é a contabilidade utilizada pelo Tapa. Ela descomplica a sua vida junto ao nosso querido Estado brasileiro, com 25 anos de história e mais de 300 clientes. Eles são ótimos para tirar aquela dúvida, para você entender aquela regulaçãozinha, como é que funciona, como é que tem que fazer. Dá uma conversada com eles, é só procurar eles no contato, arroba DBI Contabilidade, ou no e-mail, né, ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade. E caso você se torne cliente da DBI, você ganha 4 meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa. E você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet? É só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade e lá você vai receber o convitezinho, fazer uma contribuição mensal, receber o convite no seu e-mail para entrar no nosso Discord, onde a gente fica conversando com os membros da nossa comunidade durante a semana toda sobre os mais variados temas. Você gosta desse tipo de conversa que vai ter nesse episódio aqui, que você vai acabar de ouvir? É só entrar lá no nosso Discord, que a gente discute temas semelhantes a este. Inclusive, esse dia teve uma discussão sobre visão restrita e irrestrita do solo lá, que foi bastante bacana. Tem um monte de coisa que acontece lá dentro. Então, entre lá, faça a sua contribuição, tapadamoinvisível.com.br barra comunidade. Isso aí. E todas as notas do episódio, todos os links de livros para vocês comprar na Amazon e a gente ganhar um rebatezinho, vocês encontram no nosso site, tapadamoinvisível.com.br. Era isso. Vamos lá para o episódio, D'Amazon. Seja muito bem-vindo, Francisco Ratzu. Tudo certo, Francisco? Bom que você voltou ao podcast. Tudo certo, meus queridos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço novamente, Paulo. Agradeço imensamente, Júlio. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente gravou faz tempo. E agora retornando aqui para este belo ambiente de bate-papo. Obrigado. Nós que agradecemos. E realmente, eu fiquei pássaro quando eu fui ver. Faz dois anos que a gente gravou o último episódio. E o vídeo novo vai estar nas notas do episódio. Olha, excelente. O Francisco é muito bom. E eu sou leitor do Francisco na Gazeta do Povo. Então, foi inspirado nas colunas dele que a gente discutiu para fazer esse tema aqui. Francisco, vamos começar explicando. Estou explicando, por favor, para nós. Um pouquinho da história recente. Vamos puxar mais perto da modernidade. Porque a gente quer entender o espectro político hoje. As desavenças. O que é militância política. Um monte de coisas nesse sentido. Então, para tu passar a régua aí para nós. Como é que tu classificaria que são as ideologias políticas atuais? Qual é a origem delas nos últimos tempos? Muito bom. Assim, antes de entrar propriamente na modernidade. Para fazer esse recorte histórico que você delimitou muito bem. Eu queria classificar, pelo menos aqui, dois estilos, se pensar a política. Que começa... Vamos pensar assim, estilos. A gente pode dar uma denominação também de eixos, de categorização. Seja lá o nome que a gente possa dar isso. Mas aquilo que a gente poderia chamar de uma política que vem lá do Aristóteles, que a gente recebe do próprio reflexão tradicional, clássica, do que é pensar a política, do pensamento político propriamente dito. E um recorte muito lapidar que será feito a partir do Maquiavel. Então, a gente tem toda uma discussão da fundamentação do pensamento político, que eu registro aqui nessa conversa, a partir da obra do Aristóteles, sobretudo, mais do que a do Platão, queria reservar essa conversa, e que depois ela será superada de alguma forma, mudada. Haverá uma quebra na concepção de política a partir do Maquiavel, para a gente estabelecer esses dois grandes momentos. Históricos, mas, acima de tudo, temáticos. E aí, a partir dessa apresentação, a gente pode justamente falar do que a modernidade nos reserva em termos de construção política. Que é o seguinte, quando a gente pensa em política, do ponto de vista da reflexão filosófica, de um pensamento propriamente que olha para o agir político, para a formação da ordem política e reflete sobre seus princípios, eu considero a obra do Aristóteles um marco fundamental na história do pensamento da humanidade sobre isso. Porque o Aristóteles estabelece que nós, seres humanos, somos seres sociais por natureza. E aqui, quando ele fala que nós somos seres políticos por natureza, na verdade, a tradução é errada, porque é aqueles que vivem numa comunidade chamada polis, que é uma organização política de pessoas que não têm vínculos ou se associam por familiaridade. Por exemplo, na polis eu me associo por lei. Eu me junto às pessoas, eu me organizo por, acima de tudo, pelas leis e a necessidade de ter que se juntar pelas leis para aquilo que é justo, para aquilo que é o bem comum, não porque eu sou parte de uma mesma etnia, não porque eu sou parte de uma mesma tribo, não porque eu sou parte de um mesmo vínculo, que não a lei. A lei que nos vincula. E essa lei, para o Aristóteles, ela é dada justamente para aqueles que são seres humanos. Só os seres humanos fazem política. Os deuses não fazem política. Os animais não fazem política. Os deuses não precisam, não têm a necessidade de fazer política. E os animais, tampouco, saberiam fazer política. Não existe reino político nos animais. A gente usa essas expressões por mera analogia. E o Aristóteles estabelece um ponto decisivo que vai ser... Depois o Maquiavel vai mudar, obviamente, que é justamente onde eu quero pressupor, que é o seguinte. Para Aristóteles, a comunidade política, ou seja, essa associação daqueles que se organizam por uma necessidade de ter leis justas, de um convívio, de uma comunidade, é o resultado de uma natureza humana, é o resultado de um desenvolvimento próprio da natureza. Então, a associação política para Aristóteles é o florescimento da natureza humana. E as categorias-chave para entender o pensamento de Aristóteles, para entender essa concepção de política, mais do que determinar Aristóteles, mas essa concepção de política, é a ideia de que a política é uma busca pela felicidade e pelo bem comum, mediado pela justiça. Então, viver a comunidade política, viver na polis, não exatamente determinada em uma cidade-estado, mas a ideia de uma comunidade, é justamente o fato de que nós vivemos para encontrar um ambiente seguro, justo, e formar vínculos de amizade bem comum e realizar aquilo que é melhor em nós, que é a nossa fala, a nossa linguagem, dizer o que é justo e o que é injusto, dizer o que é bom, e conviver com aqueles que nós nos sentimos bem. Então, o bem comum é a realização máxima do fazer político para Aristóteles e a organização da polis se dá justamente em busca disso. E só assim o homem realiza o máximo de sua virtude, que é a felicidade. A felicidade para Aristóteles é uma concepção que está muito além daquela percepção individualista de realização dos desejos. Felicidade é a realização daquilo que nós somos na nossa natureza. Dito isso, a gente tem que dar um salto monumental para o Maquiavel, para estabelecer um recorte histórico, que a política não seria mais pensada nesses termos, do que na realização da felicidade, na realização de um bem comum, na realização de uma ética e de uma justiça que realiza a natureza humana. Você sabe muito bem, embora todos os detalhes a gente não pode explorar muito aqui, mas você sabe muito bem que o Maquiavel é aquele cara que vai estabelecer a atividade política como atividade de relação de poder. Ou seja, a autonomia do ser político, a gente até chama isso de realismo político, é a ideia de que a ordem política é estabelecida pelo poder, pelo poder no sentido mesmo de quem tem força para determinar esta ordem, de quem tem a capacidade de vencer, de alguma forma, as contingências, a arbitrariedade da realidade. E o político, para o Maquiavel, é aquele que justamente é capaz de formar, moldar, pela força, pela sua capacidade, pelas suas habilidades, uma comunidade política. E, nesse sentido, a gente tem uma despreocupação, a princípio, com a questão do bem comum e muito mais valorizando a questão do poder. Então, eu gostaria, só para terminar essa introdução, estabelecer uma política de bem comum e uma política de relação de poder para a gente começar a conversar. Ótimo, ótimo. E desenho. Um desenho, maravilhoso. O Aristóteles enxergava na política algo natural e positivo para a criação de uma sociedade funcional. É isso. E o Maquiavel, não. O Maquiavel vê o poder a partir do fato que a pessoa detém a capacidade de impor a sua vontade sobre os outros e isso que é a política para ele. Essa é a distinção? Sim, essa é uma distinção, um resumo bem sintético e tudo isso vai gerar uma série de problemas diferentes ao longo do pensamento político. O ser humano é um bicho hierárquico, né? Então, nós aqui temos uma perspectiva muito libertária e a gente já falou um pouco disso na outra vez, mas por que os gregos não viam o fato de que quem tinha as armas e conseguia controlar o sistema não era necessariamente um tirano? Era porque a sociedade gostava de ser governada? Na verdade, não se trata de um gostar, né? Se trata de uma autocompreensão, o ser humano se compreender como aquele que não detém a suficiência, né? não tem em si, ele não tem na sua condição individual as condições para estabelecer a partir da sua individualidade, autonomia, que são termos modernos, a ordem social, a ordem da comunidade. Então, o fato de ser mortal, o fato de ser um animal que, de alguma forma, dosa o desejo mesmo, no sentido de satisfação de desejos, no sentido mesmo do hedonismo, do hedonê, da questão de satisfazer aquilo que nós poderíamos chamar de um caráter mais vegetativo em nós, um caráter mais psíquico, psicológico, de conforto, até desejos últimos mais complexos. A ideia, basicamente, é que para a mentalidade antiga, clássica, antiga, que eu estou estabelecendo aqui no sentido da Grécia Antiga, em que o pensamento político nasce, não se tinha essa concepção que nós temos de individualidade autônoma. Ser ser humano é viver, por definição, numa relação de dependência. por ser mortal, por ser insuficiente, por ter essa condição, eu preciso me vincular, eu preciso estabelecer vínculos, porque eu dependo desse relacionamento. E, assim, a hierarquização da ordem, a forma como a cidade vai se ordenando, é claro que ela depende para os gregos, nem para o Aristóteles, é claro que ela depende da capacidade daquele que alcança melhor essa capacidade, daquele que os gregos chamavam de virtude. Essas virtudes, elas podem ser simplesmente as virtudes de ser uma virtude de coragem, uma virtude de guerra, de ser uma virtude bélica, é daquele mesmo que tem a excelência, ele é capaz de fazer, e ele é capaz de dar a ordem, ele é capaz de ordenar, ele é capaz de moldar. Então, essa hierarquização no ambiente grego, no ambiente clássico, ela é muito mais resultado de uma experiência, quando a gente chama natural aqui, isso significa que ela não é uma articulação consensual, estabelecida culturalmente, embora os gregos hajam uma disputa ali em uma época, mas o pensamento clássico basicamente entende que a realização da polis é o florescimento próprio dessa natureza. Então, a hierarquização faz parte justamente pelas capacidades que alguns têm e os outros não. Isso seria quase que esse conceito de igualdade que a gente às vezes pensa, ela é muito moderna. Esse conceito de virtude, de os seres humanos são livres e tal, isso é tudo muito moderno. Na Grécia Antiga, as coisas, elas não funcionam exatamente nesses termos. O pensamento político ele exige, tanto para o Platão, para Aristóteles, de uma compreensão da realidade natural, que ela é propriamente ordenada e hierárquica, que tem uma razão. Eu começaria pensando por esses termos. É quase uma distribuição de pareto, Tu tem líderes que vão emergir naturalmente. Platão muito mais. É? No Platão, por exemplo, você tem, claro que o Platão faz um esforço monumental para estabelecer essa hierarquização pela perspectiva do logos, da capacidade racional. Então, o líder, ele não é nato no sentido de ter uma liderança, um carisma, uma ordem nata. Ele é líder porque ele conseguiu passar por uma série de atividades intelectuais, por uma série de, vamos chamar assim, um currículo, uma dieta que o formou melhor, que é uma paideia, os gregos chamam. A paideia é justamente a formação do homem e o Platão, a paideia platônica, ela é muito exigente em termos desta formação. E para o Platão, quem governa é aquele que primeiro é capaz de governar a cidade que lhe é própria, a cidade que lhe é a sua própria alma. e a cidade que é a própria alma, ela é estabelecida por partes, a parte apetitiva, a parte da, mas ele chama de epitimética, timocrática, voluntariosa, vamos pensar assim, e a parte intelectiva. Se eu sou capaz de ordenar a minha alma nesta hierarquia racional, voluntariosa, e moldar os meus apetites, então, este será um modelo, uma transcrição do modelo antropológico, ou seja, a minha natureza humana, para o modelo político. Então, você não tem uma filosofia platônica sem pensar a realidade da alma humana. A alma aqui, quando a gente fala alma, a gente tem que, obviamente, tomar cuidado, porque ela não significa nenhum dado religioso, ela é um princípio vital que ordena a nossa vida, aquilo que ordena a nossa vida. É o que faz os seres serem vivos. A psique nesse sentido. Então, a diferença de uma elite intelectual para o Platão, de qualquer elite política, ela se dá justamente pelo grau intelectual e de moldar a minha vida antes de ser capaz de moldar as cidades. Que coisa linda, que espetáculo. Uma das coisas bacanas de falar com pessoas que sabem mais do que a gente é a gente estar sempre aprendendo. Talvez, você até já falou isso para nós, talvez eu até já aprendi isso, talvez eu esqueci de estar aprendendo de novo. Estou firmando esse conhecimento. O que acontece quando a gente escuta o episódio antigo nosso, eu me lembro de coisas que eu já não me lembrava mais. Exatamente. Isso acontece bastante quando eu escuto o episódio antigo nosso aqui. Eu sabia isso e não sei mais. A gente não sabia necessariamente. A gente já ouviu alguém falar para nós. Não, mas tem coisa que eu falei. Tem coisa que eu falei e eu não sei de onde que eu tirei. Como é que eu saio daquilo? Coisa sensacional. Ratsu, dentro dessa nossa perspectiva de 2023, esse povinho que se acha que nós somos, que somos nós hoje que a gente pensa que a gente é superior a todos esses caras que já passaram, estamos com o melhor dos mundos. Nossa, a gente tem internet, a gente se fala a milhares de quilômetros de distância de uma forma extremamente barata, custo marginal e instantânea, que eu não faço nem ideia como que isso funciona, como é que isso pode ser assim, mas estamos fazendo. A gente se acha, os caras, com essa minha prepotência, ouvindo o teu relato de Aristóteles, olha, um breve relato. sou eu, esse breve relato de Aristóteles, na minha prepotência de alguém que vive nesse século que a gente vive, me parece que o Aristóteles está errado, olha, quem sou eu que vai falar isso, mas me parece, não errado, me parece que ele está sendo ingênuo, porque assim, na minha cabeça de alguém que já passou por, que já conseguiu absorver outros conhecimentos que Aristóteles não viu acontecer, não viu passar, porque ele viveu mais de dois mil anos atrás, me parece ingênuo acreditar que o cara que vai liderar a polis é o cara que se resolveu internamente, é o cara que conseguiu cuidar da sua própria polis, parece ingênuo querer que esse cara é o que vai comandar a mim, sendo que eu não sei se ele resolveu a polis dele, ele está dizendo para mim que resolveu a polis dele, e eu estou acreditando que ele resolveu a polis dele, mas provavelmente ele não resolveu e o que a gente vê hoje na nossa sociedade, hoje em 2023, os caras que estão no topo da hierarquia política são as piores espécimes entre nós, não são as melhores, não é uma ingenuidade? Olha, assim, é uma provocação muito boa essa, sempre me faço também nesses termos, eu não acho que seria uma ingenuidade desde que nós compreendamos bem a finalidade e o problema que eles estão enfrentando sob o ponto de vista filosófico da questão da política. Veja que o fazer política, ele é diferente do filosofar da política, porque o filosofar a respeito das coisas da polis, ele nos permite um certo distanciamento de ações imediatas para refletir antes de tudo sobre a natureza dessas ações. filosofia tem uma vantagem de se esquivar um tantinho do mundo prático, vamos chamar assim, do mundo do dia a dia, do mundo das soluções que precisam ser dadas para o mundo da cidade, para pensar em certos princípios. No caso do Aristóteles, ele é muito mais realista nesse sentido de se aproximar a um senso de realidade do que as reflexões que o Platão faz, que são ainda mais principiológicas, vamos chamar assim. Porque aqui a questão de ser ingênuo, o que eu penso que eu poderia te responder fazendo uma defesa dessa concepção, pelo menos nesse momento da conversa, é de que esses caras estão justamente fazendo uma reflexão a respeito daquilo como as coisas deveriam ser para ser injusto. E é claro que as coisas na realidade não representam exatamente este campo da reflexão ideal. Mas a gente passa a ter um parâmetro, a gente passa a ter um alicerce racional, pensado, discutido, refletido profundamente a respeito das possibilidades, do mundo de possibilidades. Então, o problema que para mim, o problema filosófico por excelência nesse sentido, é determinar aquilo que é o justo. do sentido de pensar por ele e não cair naquela reflexão e até um problema que a filosofia vai enfrentar, Júlio, que é o problema do relativismo. Vamos lembrar que toda filosofia nasce, toda filosofia política, mais do que tudo, nasce de uma possibilidade de dizer o que é o justo de maneira racional diante daquela tentação sofística do relativismo. Porque você tinha um movimento sofista em Atenas, a democracia ateniense, que estava dizendo o que eram as coisas da cidade a partir puramente do discurso, da opinião, da sustentação de opiniões. e isso tem uma tendência a relativizar as verdades. O que é justo para mim não é justo para você, se eu sou capaz de dizer o que é justo da melhor forma possível e convencer o melhor número de pessoas, então vai ser justo. E o Platão, Aristóteles, eles estão se esquivando dessa possibilidade de dizer o justo simplesmente a partir de impressões, de subjetividades. Por isso que a filosofia política nasce, se a gente quiser sempre olha, digo assim para os seus ouvintes e para nós, serve para nós pegar sempre o primeiro livro da República do Platão, mesmo que você não goste de Platão, não concorda com a filosofia dele, mas pegar o primeiro livro da República de Platão em que Sócrates e um grupo de amigos estão discutindo, primeiro, a questão do envelhecimento, os benefícios de ficar velho e essa discussão desemboca no problema do que é justo. E aí entra um personagem chamado Trasímaco. Eu sempre gosto de dizer que a filosofia política nasce a partir deste desafio do Trasímaco, a saber. Cara, o justo é fazer aquilo que a minha força determina. O justo é impor para aqueles o que o poder determina. Então, ser justo é nada mais nada menos do que a articulação do mais forte. E para encerrar essa parte, na sua resposta, é este o combate que esses filósofos estão fazendo. Cara, o justo talvez não seja exatamente a imposição do mais forte. Talvez a realidade da justiça não seja voluntariosa, ela não seja dependência de uma vontade que se impõe, mas de uma realidade que eu descubro racionalmente. E se eu descubro racionalmente, todos nós, racionais, somos capazes de descobrir. Mas, tu falou voluntariosa, mas tu está impondo pela força, não seria o contrário justamente? Esse é o trazímaco. O trazímaco vai responder o Sócrates basicamente dizendo que justiça é a imposição pela força, é fazer aquilo que a força determina. É um realismo brutal. Aquilo que a gente chamaria de realismo hoje, realismo político, nas relações internacionais, inclusive, seria a base fundamental desse realismo no sentido de que a real política, você determina pela imposição da força. Você não tem moralidade nenhuma que estabelece relações políticas. Cara, se eu sou capaz de potar e determinar o que é justo, justo é o que eu sou capaz de determinar pela força. E o Sócrates não aceita. Então, toda a república do Platão é uma reflexão sobre isso. É a tentativa de satisfazer justamente esse desafio. Porque se justiça não tem um fundamento, ela pode simplesmente ter o fundamento naquele que é capaz de impor pela força. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio de macroeconomia do TAPA. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holden de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br barra Propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. a Propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Então, o Trasímico é o tataravô do Maquiavel. Ele é o pai do realismo político, não só do Maquiavel, como todos aqueles grandes realistas que a gente chamaria de realpolitik, aquela teoria de que é o poder que estabelece a determinação, a capacidade de autodeterminação pelo poder, pela força. eu colocaria o Trasímico como o pai da criança. Sendo que este problema estava desde Trasímico, esse problema não, esse questionamento, que é algo evidente, é um questionamento, que é auto-evidente para todo mundo que vê a sociedade. Tu sempre para e se pergunta em algum momento. Mas não é o poder que manda, ninguém iria querer no bem comum de nada aí. Não é só o mais forte que está lá em cima e era isso. É a interpretação libertária, inclusive para quase tudo. Mas, sendo que isso ocorreu desde lá do Trasímico, todos esses caras, já existia esse questionamento. O que o Macavel fez de diferente que botou o negócio na jogada? Porque se o questionamento já existia. O questionamento existia, Júlio, no sentido... Porque a gente tem que lembrar que Platão e Aristóteles passaram a ser os grandes paradigmas do pensamento político, na história do pensamento político. depois vai entrar via outros autores, como Agostinho, dentre tantos outros. Mas, assim, em termos de configuração do pensamento, o debate foi vencido pela obra, a monumental obra do Platão. Estou pensando em filosofia política. A obra do Aristóteles, do Maquiavel, ela, na verdade, ela inverte essa discussão a princípio, sobretudo a partir do príncipe. Há toda uma discussão se o Maquiavel é justamente um autor republicano ou não. Eu defendo até aqui o republicanismo do Maquiavel. Mas, assim, a ideia que o Maquiavel ele traz, ele coloca essa possibilidade da política ser a relação de poder independente de fundamentos éticos, independente de fundamentos religiosos, independente de fundamento metafísico, ou seja, de suprassensíveis, de princípios que não são dados na própria realidade do fazer político, o Maquiavel é aquele que coloca em relevo esta possibilidade. Vamos lembrar que o Maquiavel é aquele que faz da atividade política, ou seja, da atividade de reflexão sobre a política, que ela deve ser independente, autônoma. Talvez o nascimento da ciência política, aquilo que nós chamaria de ciência política depois. Acho que ela tem uma autonomia, ela não vai precisando buscar princípios muito fundamentais. então o Maquiavel estabelece grande envergadura para esse problema, ele coloca isso num primeiro plano, enquanto que o Platão tratava Trasímaco como um debatedor que precisava ser demolido, um debatedor que precisava ser superado. Então, o Maquiavel não, ele inverte essa filosofia aristotélica, ele inverte essa ideia de filosofia como bem comum, é claro que o Maquiavel vai pensar nas questões do bem comum, mas o eixo temático de sua obra é o estabelecimento do poder como uma realidade que formata a cidade pela capacidade do príncipe de se fazer isso. De que a política não é uma reflexão ideal, de que a política não é uma reflexão imaginária, porque para o Platão é, para o Aristóteles é, é uma reflexão de mundos possíveis, como eu disse para você, respondendo a sua primeira pergunta. Para o Maquiavel, a primeira política precisa agora ter uma reflexão profunda com a história, o fazer histórico, o levantamento das articulações históricas que se dá no interior de uma cidade. A política não é mais a ideia da construção de uma unidade, como pensava Aristóteles, como pensava Platão, de uma associação que é regida por um princípio de unidade que é o bem comum. Para o Maquiavel, pelo contrário, a política será sempre a realização de uma tensão, uma tensão entre desejos, o desejo do mais poderoso e o desejo daqueles que não são poderosos, o desejo de quem deseja governar, que ele chama dos, ele dá o nome daqueles que se impõem, daqueles que são melhores, daqueles que são capazes, do desejo de quem manda, com os desejos daqueles que não mandam. Então, o Maquiavel vai ver a cidade nessa realidade tensa, de tensão mesmo, conflituosa, e não como uma unidade. E é este relevo que ele destaca. Isso não é resolvido por princípios éticos, isso não é resolvido por princípios antropológicos, isso não é resolvido por princípios ideais de justiça, isso é resolvido pela pragmática de saber que a unidade moral do tecido social, a coesão social propriamente dita, ela é impossível, porque nós vivemos na tensão constante desses desejos, de quem manda, quer mandar mais, e quem obedece, não quer obedecer, quem manda. É isso que o Maquiavel destaca. Não são os dois lados de uma mesma moeda, no sentido que, por exemplo, tem muita gente que quer ser mandada, só que quer ser mandada por um lado, e não pelo outro. E, ao mesmo tempo, tem, é justamente a ver isso, que a gente pode olhar assim até pelas votações. Se está o presidente que eu gosto, então tudo está certo, ele é o rei, ele está certo, e vamos em frente que ele vai melhorar a sociedade. E, do outro lado, foi eleito opositor, tudo errado, e blá, blá. Mas nenhum desses dois campos, pegando, enfim, generalizando, esquerda, direita, por exemplo, nenhum dos dois está discutindo o fato de que precisamos ter alguém mandando. Não. Ambos aceitam isso como dado, e parece ser, mais ou menos, um lado, o Maquiavel dizendo manda porque tem poder, para quem não interessa se gosta ou não, isso é a realidade. E, do outro lado, o antigo, pelo visto, era de que, quem acende politicamente e tal, ele representa várias coisas, não é os da mesma moeda? Não sei se eu entendo o que é da mesma moeda, Paulo, no sentido, eu não consigo visualizar muito bem essa articulação que você está fazendo, se puder me explicar um pouco melhor o que você está pensando. Por um lado, tu vai ter o líder natural que vai emergir, enfim, na Grécia Antiga, ele era respeitado, enfim, ele vira um líder, ele teve, sei lá, conquistas militares, então, ele tem um lado da política aí de que as pessoas respeitam ele e por isso ele é o líder político, e não porque ele manda simplesmente porque ele tem força, já pelo lado do Maquiavel. Então, ótimo, mas assim, ele manda, ele tem a capacidade de ser seguido, a capacidade de ser reverenciado, a capacidade de ser reconhecido como uma liderança, porque alguma capacidade ele teve, se é uma capacidade bélica, se é uma capacidade de discurso, se é uma capacidade por mérito, por mérito, mas essa capacidade é um atributo que ele não conquistou por um dado da natureza no sentido de sua natureza, não foi um presente. No caso do Platão, é uma formação, houve um processo de formação, de uma educação para isso. Daquele indivíduo. Daquele indivíduo que representa e de alguma forma estabelece uma relação e é para aquela comunidade o princípio, ele encarna o princípio de organização daquela comunidade, mas ele tem que tomar cuidado porque ele não pode, ao representar esse princípio, ele não é cegamente obedecido, ele não é cegamente cultuado. Na verdade, ele pode justamente cair na tirania, ele pode perder essa capacidade de governar com justiça, ele pode ser seduzido justamente pela desordem de uma alma que subverte a justiça para o processo de tirania. Só que eu preciso ter um critério para dizer o que é justo e o que não é justo, o que é virtude e o que é vício. Essas são as reflexões básicas, pelo menos de início, que um Platão, que um Aristóteles, tentarão propor, cada um à sua maneira, sobre o problema daquele que governa e qual é a melhor forma de ser governado. fora sem contar a discussão sobre a própria, qual é o tipo, qual a melhor forma de organizar a cidade, se é democracia, se é monarquia, se é aristocracia. Agora, quando eu digo do Maquiavel, quando eu volto para esse realismo político, pegando o Maquiavel como eixo para a gente abrir a discussão para o mundo moderno, é que o Maquiavel rompe com qualquer discussão de princípios a respeito dessa capacidade virtuosa, de um paradigma para além, veja que os paradigmas do Platão, os paradigmas do Aristóteles estão para além do próprio paradigma político, porque eu fundo a política no Platão na moralidade, eu fundo a política na concepção que eu tenho de alma. O que o Maquiavel vai fazer é justamente dizer, olha, isso tudo aí é irrelevante para o pensamento político, eu não preciso ficar discutindo o que é alma, eu não preciso ficar discutindo o que é virtude, eu não preciso, tanto é que ele muda o termo, ele vai usar o termo virtu, no sentido de virilidade, eu preciso ser viril no sentido de uma virtude mesmo, de imposição, e eu não vou ficar discutindo na natureza humana, se a natureza humana para o Maquiavel é perversa, é corrompida, ela quer mesmo poder, ela quer mesmo assumir o controle, e ela pode desbancar para tirania, como é que você faz para criar uma cidade unificada, forte, e o mais importante para o Maquiavel, que aí a construção do Estado moderno emerge dele, é o fato justamente de que a razão do Estado, as decisões feitas em razão do Estado, elas são decisões de natureza puramente políticas, não são de naturezas pessoais, não são de naturezas éticas, não são de naturezas, assim, são razões de Estado, e essas razões de Estado, elas cumprem dois propósitos, elas não cumprem mais o propósito do bem comum, da felicidade, elas cumprem apenas dois propósitos, e é isso que o Maquiavel muda, ela cumpre o propósito de estabelecer uma unidade, nação, a ideia da nação aqui não está tão desenvolvida no Maquiavel ainda, mas a ideia de uma unidade política, que vai ser o Estado, ela tem que ser, fornecer para nós estabilidade, segurança, eu estou mudando a concepção de política, política é aquilo que fornece para mim segurança, estabilidade, unidade, contra quem? Pergunta essa, contra quem? Primeiro, contra o interior, aquilo que se passa no interior das cidades, esses desejos que são destrutivos para o próprio tecido social, porque a gente sabe, você tem esquerda, tem direita, tem facções que estão lutando pelo poder, Maquiavel não quer saber nesse sentido, uma reflexão maquiavélica, aqui maquiavélica no sentido maquiavel mesmo, ele não quer saber se os princípios são princípios de justiça, de bem comum, etc, etc, ele quer saber a princípio, cara, essa cidade, ela é capaz de sustentar o mínimo de segurança possível? Ok, check, é isso que um governante deve ser capaz. segundo, ele é uma figura completamente pública, no sentido mais brutal do termo, seus problemas pessoais são totalmente irrelevantes, segunda coisa, segundo problema, as ameaças externas, as ameaças externas, no sentido de que, cara, é que a gente vive no Brasil, né, nós não temos o Paraguai para nos ameaçar, nós não temos a Bolívia nos ameaçando e do outro lado, numa parte é o oceano, então assim, você tem cordilheira fechando de a gente, do outro lado o oceano e o monte de rio, então assim, você não tem ameaça nenhuma de guerra, mas o problema do Maquiavel é viver numa Itália completamente fragmentada, não existia Itália ainda, são pequenos reinos e repúblicas, sabe que as primeiras, os primeiros burgos italianos vão ser formados ou repúblicas ou estados papais ou pequenos principedos, pequenas monarquias hereditárias, familiares ou às vezes por capacidade do Carilau tomar o poder, né, então ele está vivendo numa Itália fragmentada, cara, assim, fora os impérios que estão perto, a França, a potência, o Império Otomano, você piscou, você se ferra, então como é que eu garanto um nível básico de sobrevivência, existência para a minha comunidade política, eu preciso ter um líder forte nesse sentido, cara, se esse cara de esquerda e de direita uma quebra não está muito preocupado com isso, percebe? O problema que ele não pode é justamente perder essa capacidade. Ele não pode fraquejar. Não pode fraquejar, não pode ser fracassar. Ele vai tomar... E por isso ele pode ser brutal para executar esses princípios. esses princípios, não essas regras. Cumprir esses requisitos. Porque, cara, ele não precisa ser ético, ele não precisa... Esta separação do ético, do etos, da reflexão sobre princípios morais, fundamentais, norteadores de toda a existência, do fim último, felicidade ao fim último, foi Aristóteles a felicidade ao fim último, essas reflexões vão todas cair por terra. E a partir do Maquiavel nós temos a construção de uma nova forma de pensar política. Porque aí você tem, cara, vocês sabem bem que o mundo moderno nasce a partir disso. Você tem os estados-nação sendo formados, você tem as teorias contratualistas tentando resolver as guerras religiosas que existem ali na Europa, tanto do John Locke, Thomas Hobbes, no fundo, é tudo isso que a Europa... A reflexão política moderna é uma reflexão que nasce justamente para resolver o problema, primeiro, das guerras religiosas cristãs, as reformas protestantes, não só protestantes, entre outras, e também o problema justamente, afinal de contas, qual que é a propriedade do rei? O que o rei? Ele é dono das propriedades ou não? E aí, o contratualismo faz nascer justamente uma nova forma de se pensar a política porque ele quer dar substância científica mesmo. Thomas Hobbes é um grande cientista nesse sentido para aquele início de reflexão maquiavelha. Todos os problemas que nós vivemos sobre as questões de direita, esquerda, nasceu da Revolução Francesa, na verdade, nasceu justamente de uma reflexão filosófica a respeito de que a sociedade é um artifício que nós criamos para garantir estabilidade e segurança, seja para o indivíduo, no caso dos liberais, seja para aquela ideia de uma soberania de poder mais de um Estado, na figura do Estado encarnada pelo Thomas Hobbes, pela soberania, na ideia de soberania muito forte no Thomas Hobbes, numa figura impessoal como Estado. Então, você tem de um lado surgindo no mundo moderno essas grandes, essa aventura da racionalidade política, o liberalismo falando, não, peraí, eu tenho que proteger o indivíduo, eu tenho que proteger direitos fundamentais dos indivíduos e, por outro lado, aqueles contratualistas que vão dizer, não, é o Estado que determina justamente, que garante, a soberania do Estado que garante justamente essa segurança, não o indivíduo, o indivíduo não garante nada. Reimano. na evolução do pensamento chegando mais próximo do que a gente está vivendo, chegando mais próximo de 2023, essa evolução do pensamento político, tu botou esses dois grandes marcos, mas existe um marco meio relevante na nossa sociedade atual, que eu acredito que seja, foi introduzido provavelmente por Marx ou por alguém derivado dele, que é aquela que pelo jeito está inspirado também no Maquiavel, que aí é a luta de classe, que é a luta entre grupos, Marx especificamente luta de classe e hoje existem não só classes, tantas outras lutas que existem e impregnou na nossa sociedade. Aqui eu trouxe a minha percepção rasa, não estou fazendo trocadilho do teu sobrenome, de maneira alguma não importa, aqui é tudo razoável. Desculpa. de maneira raza eu estou vendo esse como um grande impacto na nossa sociedade atual, que é a luta de classe, mas eu acredito que deva ter outras também e se essa é significativa que ocorreu que impacta muito a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos fazer um desenho do desenvolvimento do pensamento político na história, fazer esse breve percurso que a gente está fazendo aqui, um passeio teórico sobre esses grandes marcos, sem pensar em Hegel e sem pensar em Marx. Estamos num zoológico olhando as jaulas, a gente não está olhando o bicho, a gente está só olhando as jaulas. Exatamente, exatamente. Exatamente. O Marx é um marco, o velho Marx, porque ele faz algo que é importante no pensamento político, que é, primeiro, transformar a figura do pensador político num ativista. Num ativista que eu quero dizer assim, Marx exatamente não foi um ativista, o Marx, vocês sabem, ele era um grande estudioso, ele foi membro ali para escrever o Manifesto do Partido Comunista, depois ele suspende as suas atividades políticas e vai estudar a economia, vai ler os clássicos da economia quando ele está na Inglaterra. Mas o Marx, ele transforma, pelo menos o marxismo, a ideia do imaginário marxista, transforma a figura do intelectual, ou seja, do pensador político, no cara que propõe a revolução. Fazer política é transformar o estado de coisas pelo processo revolucionário. Então, o ato político, lá nas teses contra Forba, numa das teses contra Forba, famosa, olha, os filósofos pensaram muito, na realidade, agora está na hora de transformá-lo. A famosa ideia de que o fazer político ele é, acima de tudo, transformador do estado de coisas. Essa ideia do intelectual engajado, politicamente engajado, nasce justamente do Marx. Existem, claro, intelectuais engajados ao longo da sociedade moderna, evidentemente, mas a figura do intelectual engajado para a causa social, para as causas que são da vida social pragmática, o Marx tentou dar a esta figura, se ele está certo ou não, não me interessa, acho que na discussão agora, mas ele deu, é justamente mostrar a sua importância, ele deu a esta figura, ou pelo menos tentou um nível de cientificidade numa concepção de ciência, obviamente, que ele vai estabelecer ali. Porque vamos lembrar que o Marx está dialogando diretamente com os hegelianos, então a gente tem a figura do Hegel, que é um filósofo alemão importante do idealismo, ele é defensor de um Estado moderno, que depois o Hegel vai tentar mostrar que a própria manifestação da racionalidade é o Estado moderno, porque é lá na ascensão do Estado moderno para o Hegel que existem leis e você só é livre sobre o império da lei, então o Estado moderno seria a encarnação dessa racionalidade legal para o Hegel, você tem os economistas liberais, então o Marx vai dialogar com esses caras, imagina, você está, o movimento libertário nasce aí também, porque começa a ter a discussão sobre a economia, economia política, o que é isso, e o Marx vai dialogar, no meu entendimento mais importante dessas figuras todas, eu acho que o Marx vai tentar dar uma resposta para os socialistas utópicos, para a ideia de um socialismo que está fazendo prerrogativas, está fazendo proposições, está olhando o estado de coisas da sociedade industrial, a gente sabe que a sociedade industrial vai ser um marco divisor da formação do pensamento político, diferente do Maquiavel, que viveu numa cidade italiana, o problema ali com guerra, os gregos também um pouco com relação a isso, agora as cidades modernas, que agora é a nossa cidade, é a cidade do trabalho, é a cidade da indústria, é a cidade da relação pautada pelas classes, os socialistas utópicos não conseguiram fornecer elementos suficientes para falar, cara, isso aqui tem um fundamento, isso aqui tem uma ciência, e a grande questionamento do Marx, o grande observação, assim, o antagonista do Marx nesse momento é o Proudhon na França, justamente pensando na questão da propriedade privada, e o Marx falou, cara, isso não é ciência, então, assim, é preciso fazer ciência a respeito desse problema, e é por isso que o Marx vai estudar os teóricos ingleses, então, o que eu quero encerrando essa observação do Marx, ela é importantíssima para nós, porque é o engajamento da transformação da classe trabalhadora como aquela que passará a ser a detentora de uma ditadura, que não é uma ditadura o Marx nunca falou que seria uma ditadura de Estado, isso, de fato, os marxistas mais cuidadosos sabem disso, não é uma ditadura do Estado proletariado, mas é uma ditadura do proletariado, propriamente dito, que ele vai superar a ditadura burguesa, que seria uma condição social em que a burguesia domina, e o Marx ele vai... Aí as facções estão abertas, porque a nossa política de faccionada, ela é, na verdade, é uma política sobre esta divisão de uma concepção burguesa, liberal e de uma concepção socialista sobre a propriedade, sobre a propriedade dos meios de produção. E, para terminar, eu queria lembrar o seguinte, o Marx, ele entendia que a ideia de você, ao engajar através da manifestação revolucionária, você geraria um Estado comunista, uma sociedade comunista. Só que essa sociedade comunista, para o Marx, ela não tem exatamente uma realidade, ele não descreve exatamente. e isso passou a inspirar um movimento inteiro internacional de trabalhadores para a transformação do mundo de uma consciência de classe proletariada que dominaria todos os meios de produção. E uma coisa que é interessante, cara, que eu acho que aí a discussão pega, a gente pode reparar nessas discussões, é o conceito de classe. O Marx deu ao conceito de classe algo que para qualquer libertário seria um absurdo, que é dar o status de realidade ao conceito de classe. Para o Marx, as classes possuem atributos de realidade. Para libertários, não existe essa realidade, a realidade é o indivíduo. essa é uma disputa interessante também no pensamento marxista. E classifica a partir do coletivo. Isso, mas é um coletivo demarcado pelo conceito de classe e a classe é determinada pela ideia de propriedade. É aquela que detém ou não detém os meios de produção. O Marx vai estabelecer que a realidade do tecido social não são os indivíduos, até são os indivíduos, mas esses indivíduos depois se estruturam nesse fundamento econômico, de realidade econômica, que é a propriedade do meio de produção. Você possuir ou não possuir? Isso é uma questão real, uma realidade. Não existem indivíduos nesse sentido mais. Existe aquele grupo coletivo chamado classe que está numa hierarquia de relação de poder. O que é ter poder? Dominar ou não os meios de produção? Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site através do descritivo do episódio e o site é o tapadamanvisivel.com.br barra Emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. E isso impregna a nossa sociedade de uma forma bastante grande este pensamento. Eu acho que os três apresentados até agora estão contidos na nossa sociedade, pelo menos que a gente vive. Tu vê por todos os lados isso. E acaba fazendo o ponto central decisor político das pessoas. Essas interpretações do mundo, porque isso te ajuda a interpretar o mundo de uma determinada linguagem, baseado nessa linguagem tu toma a tua ação política, seja a ação política mais simplória, que é o voto em si, ou seja a ação política do teu dia a dia, que tu vai tocando no teu dia a dia. A gente consegue, baseado nesses pensamentos e talvez em outros, definir alguns espectros políticos da nossa sociedade, definir, existem tais espectros ou a coisa é extremamente difusa e não tem como fazer segmentações. Eu acho que é possível, sim, ter, eu não diria segmentações, mas uma classificação mesmo sobre essa realidade, em que nós, acho que o papel, o grande papel de todo teórico é conseguir justamente compreender a realidade, categorizá-la de alguma forma, seja a categoria as projeções de sua mente, ou seja a categoria propriamente algo da realidade, mas o entendimento e a explicação do mundo da realidade, é estabelecer algum parâmetro para se pensá-la. No Brasil, as coisas são bastante complexas e aí eu acho que sempre a aventura de pensar o Brasil é uma aventura difícil, porque nós somos partes dessa aventura também e sempre, como partes dela, nós queremos, mais do que transformá-la, nós também queremos cuidá-la, nós somos constituidores desse etos brasileiro. E aí no Brasil, você sabe que as coisas são bem complexas no sentido até de formação do pensamento político, porque a esquerda no Brasil é historicamente muito bem organizada, ela é uma esquerda que foi fortemente organizada a partir, sim, de um pensamento materialista, economicista, marxista, então, assim, o grosso modo do pensamento brasileiro em termos de pensar o papel do político, de dar sustentação para o ato político, ele é muito mais ligado a estas correntes do lado da esquerda, socializantes, quando eu chamo de socializantes aqui eu estou pensando de tendências materialistas, de ver a dialética mesmo do processo, de ver o trabalhador como o polo privilegiado da ação política, que é o que a esquerda faz, basicamente. E, assim, não é de hoje, desde Caio Prado, desde grandes teóricos, Floresta Fernandes, grandes teóricos pensaram o Brasil, estou falando de Jonas Manuel, estou pensando em teóricos, você tem uma composição intelectual mais ligada à esquerda, nesse sentido, mas você também tem algumas composições de pensamento teórico, eu estou pensando sempre em pensamento, mais do que para a gente entender aqueles que categorizaram o Brasil, você tem um exercício teórico muito importante, culturalista, que é Gilberto Freire, eu acho que vale muito sempre a pena resgatar essa tentativa de se pensar o Brasil a partir de cultura, propriamente dita, da força da própria cultura, e você tem aqueles caras que são mais ligados a um liberalismo, desde Merquior, desde caras como o Sérgio Buarque, que escreveu obras importantíssimas sobre o Brasil, e quando a gente vai para a realidade social mesmo, a realidade política que se apresenta para nós, você encontra essas grandes marcos do pensamento difuso, aí você encontra difuso, não é, Gilberto? porque essa galera elas estão se articulando sem dar reverência àqueles que de fato pensaram o país, com exceção obviamente de alguns nomes, com exceção às vezes de alguns, mas a gente não pode esquecer de um grupo, um grupo muito importante que eu acho que ajudou a pensar o Brasil, a pensar e formar, talvez não tenha pensado direito, mas formasse certamente, que são os positivistas, o que são, que é o movimento positivista, republicano positivista que entra via Augusto Conte, toda a tradição positivista aqui no Brasil, parece que não, mas esses caras influenciaram muito, são mais tecnocratas, são... Está até na bandeira. Sim, são caras que acham que o progresso se dá pelo banho de ciência, então tem um certo desprezo pelas coisas do pensamento, da reflexão, não tem nada a ver com os liberais, os liberais podem ter até um certo flerte ali com esses grupos, mas eu estou pensando naqueles caras mesmo positivistas, aquilo que a tecnocracia bolsonarista pensava, se desprezo pelas reflexões filosóficas mais cuidadosas, por uma ala mais... Você sabe que o positivismo entrou no Brasil pelos militares, e, enfim, eu começaria a distinguir por estes eixos, as coisas no Brasil. Mas e entrando, então, no hoje em dia, tu deu vários elementos que povou a nossa história recente, mas, hoje em dia, como é que tu classificarias, Francisco, os principais polos do espectro político brasileiro? Cara, hoje em dia, infelizmente, nós tivemos, por razões que são mais complexas de a gente puxar aqui os fios, mas por razões sociais, históricas, nós tivemos a ascensão de um PT e tudo aquilo que o PT passa a representar politicamente no tecido social. Ou seja, ele é aquele que falará para as classes trabalhadoras a partir da figura do Lula. Então, você tem uma esquerda que é extremamente devota, de devoção mesmo, a figura do Lula como o marco de um carisma, de um líder carismático que beira quase ao fanatismo. Beira não, chega a vias do fanatismo mesmo. Esta figura, ela dominou, ela pautou o cenário político por décadas e ela foi prejudicial neste sentido. Tem outros sentidos, mas, nesse sentido, ela foi prejudicial porque a figura do Lula é a subversão da figura do Vargas, que também é uma figura importante, paternalista e tal, mas também é uma tentativa de se criar um outro figurão paternalista, mas agora mais ligado justamente a esses moldes que a gente vinha falando da esquerda mesmo, mais socializantes. o Lula dominou o cenário por muito tempo e aí os movimentos que foram se articulando no Brasil, movimentos que a gente começou a chamar de direita, que agora nós fazemos parte, digo nós, agora nós mesmo, eles, eu acho que, defendo, na verdade, isso, eles ficaram refém do bolsonarismo, se tornaram refém em partes, obviamente não todos, estou generalizando de propósito, eles se tornaram reféns do bolsonarismo como uma figura que seria capaz de romper aquele imaginário carismático colocado pela imagem do Lula. É um reflexo para o outro lado. Exatamente, ele é justamente o antessala, o antagonista direto, só que a direita que foi se formando, liberal, libertária, conservadora que nós também chamamos, que é muito difícil de desenhá-la, muito mais difícil do que a gente imagina, e muito mais difícil do que essa galera de esquerda olha e chama de fascista, simplesmente, porque é mais fácil fazer isso, é mais fácil você chamar todo mundo de fascista, porque você o batiza como inimigo e fica tudo fácil. Mas quando você vai para a realidade, esses movimentos todos se articulam com muita dificuldade e a figura do Bolsonaro é uma figura que agregou na sua imagem esse antagonismo petista. Cara, isso foi muito prejudicial, no sentido assim, muito prejudicial, porque a direita tinha os movimentos libertários, os movimentos conservadores, os movimentos que estavam se articulando, estavam criando bom polo de reflexão, porque o importante é isso, né, Paulo, né, Júlio? O importante é você conseguir produzir conhecimento, produzir conhecimento bom, produzir conhecimento que te dá a envergadura para sair desse encanto. Mas, cara, a figura do Bolsonaro destruiu completamente essa possibilidade. Eu quero... Eu queria contrapor a isso que tu falou, porque eu entendo e concordo que o ideal seria que todo mundo fosse iluminado, estudioso, que lesse suas colunas, lesse seus livros, mas, na prática, a gente está submetido a um jogo do poder. E, por mais que eu desgoste do Bolsonaro e do babado e todo esse pessoal, a gente fica com um trave, porque se o lado contrário às nossas ideias está no poder, por mais que a gente estude na prática, a gente vai estar sendo ralado diariamente, que nem está acontecendo hoje, muito mais, do que acontecia no governo Bolsonaro. E isso afeta a nossa própria sobrevivência, de certa maneira. Isso não é um problema que a gente tem que lidar com o fato de que o poder importa mais do que o conhecimento no curto prazo? Na verdade, quando você toma o poder e o conhecimento, parece que você está fazendo uma distinção mais profunda do que eu estou pensando. É claro que quando eu estou falando em produzir conhecimento, eu também estou produzindo a possibilidade de se autodominar, ter autonomia, ser capaz de ser regente da própria existência. Ter conhecimento também é ter liberdade. Ter conhecimento também é, de alguma forma, constituir essa cidade chamada, essa polis, essa comunidade política. E, cara, tem uma questão que eu acho interessante que nós devemos honrar a república, não a república no sentido Brasil, mas o conceito de república, de que, democracia e república, de que o poder precisa ser pendular, de que o poder do Estado precisa ser sempre provisório para as facções que o dominam. E é bem interessante quando nós temos no poder facções que não nos representam. E nós sabemos que nós temos um papel crucial diante dessas facções que não nos representam, porque nós nos articulamos, nós realmente estabelecemos uma agenda, nós criamos movimentos, nós reagimos. Ser reativo tem certas vantagens, porque, na democracia, ser reativo é se constituir também como aquele que não flerta com o poder, que não flerta com o Estado, que não flerta com a possibilidade de agora estar na máquina dominando. E quando eu vejo a democracia sendo justamente nessas forças pendulares, ela é muito boa, cara. Assim, eu acho isso bom, eu acho isso positivo. Hoje, o Lula está no poder e a gente sabe que nós podemos nos articular novamente. a gente sabe que precisamos de limites. A democracia é isso, o tempo todo, está estabelecendo forças positivas e negativas diante dessa realidade, que é o Estado. É nesse sentido que eu estou chamando, a ideia de estudar, é nesse sentido que eu estou chamando de divulgar informação, de ter um papel importante aqui, de se tornar também articulado aqui, não no sentido de ser apático, eu estou estudando aqui e tal, eu sou apático. Porque às vezes dá a impressão, até me lendo, eu sei que eu sou às vezes tendo a ser, mas a defender uma certa apatia do poder, mas eu gosto muito sempre daquela imagem do Diógenes com o Alexandre e o Grande chegando para ele, pô, cara, posso te dar tudo, você não foi na minha festa, você pode me dar tudo, então dá licença, sai da frente do meu sol, você não está me atrapalhando. Isso também é poder, isso também é poder. Eu quero falar mais de Bolsonaro, mas eu só quero falar um pouquinho sobre Lula. Tu falou que o Lula, ele construiu essa imagem messiânica, quase assim, não é messiânica, mas de adoração. É messiânica mesmo, é messiânica. É um negócio bizarro, assim, algumas pessoas, que não há a possibilidade de criticá-lo, assim, é um negócio que chega a determinado limite, tu critica ele por ele ser muito bom, tu não pode criticar ele por algo de fato ruim dele. mas ok, ele construiu essa imagem, ele construiu todo o arcabouço para fazer isso, ele construiu uma dominação no imaginário. É, no imaginário, em larga escala, em larga escala, impressionante, em tudo que é ramo da sociedade, tem alguém que idolatra ele. Foi construído por séculos, por décadas, demorou bastante, inclusive, para ele fazer isso, mas ele conseguiu. E você cita que ele gerou problemas, existem os problemas claros do Lula, que a gente pode, a gente não vai perder tempo aqui falando, todo mundo sabe quais são os problemas lógicos e econômicos e de ética do Lula, não vamos falar sobre isso, mas tu falou que ele gerou problemas mais do que isso, e pelo que eu entendi, ele gerou problemas para a própria esquerda, porque não há ninguém depois do Lula. Claro. Tu acha que ele pode, depois do falecimento dele, ou de ele largar a política, sei lá o que pode acontecer, pode desmoronar a esquerda do Brasil? Olha, assim, daqui pode, né? É porque, como a esquerda no Brasil se tornou tão refém desta imagem, muito provavelmente, é claro que lideranças vão surgir, é claro que figuras vão surgir, mas, a curto prazo, a esquerda vai ter muita dificuldade de se reerguer em torno de uma figura como a dele. Mas a gente também não pode deixar de mencionar aqui, Júlio, a formação de uma nova ideia de esquerda baseada numa cultura identitária, do identitarismo, de pautas, chamadas aí de pautas woke, que nos Estados Unidos são mais fortes do que aqui no Brasil, que o Lula não acompanha, o Lula não representa essas pautas, o Lula não é uma esquerda progressista nesse sentido, o Lula ainda é uma esquerda que, quando tenta ser progressista, só fala merda, não é assim, é que as pessoas passam pano para ele. Então, a gente vai ver lideranças de uma esquerda progressista surgindo, mas não mais essa esquerda velha guarda, pelo menos a curto prazo. O trabalhismo já era? Ah, acredito que sim, cara. Você já está dominando o tecido social mais básico das nossas relações imediatas, desde você num fast food, desde você, comprar frango, você vai na padoca, já tem gente, ela domina essa coisa do imaginário progressista. É muito forte isso, então, a esquerda vai ter que se recriar nestes termos, como a direita vai reagir também nestes termos. Você vê que o Bolsonaro, se a gente for considerar o Bolsonaro, na verdade, ele surge como reação a uma esquerda já progressista, com pautas anti-movimento LGBT, o grande antagonista do Bolsonaro foi o Jean Wyllys, não o Lula. Até porque o antagonismo ao trabalhismo é difícil de se fazer, é difícil de se fazer, ele foi numa lógica até inteligente e nessa parte identitária que é fácil de bater. Exato, exato, que é muito mais fácil porque até para a esquerda, assim, não exatamente a esquerda, mas uma galera que poderia se dizer de esquerda, centro-esquerda, centro-esquerda, também não curtia, agora está todo mundo dominado por isso. Então, você tem figuras que vão surgir como liderança que, assim, talvez não vai substituir o Lula nesse sentido, vão ser outras coisas, mas vão ser imagens interessantes de visualizar e a gente não pode desprezar, por mais que a gente ache boçal essas figuras, mas elas têm uma penetração no debate público muito prejudicial ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que domina, pauta o debate público, que são figuras como o Felipe Neto, naquilo que ele faz, aquela menina, aquela moça, a Tabata, a Tabata da Moral, a menina aqui com todo o respeito, também quer ficar criando confusão com esses termos, é uma moça, até o rostinho bem jovem dela, mas assim, são pautas que vão sendo, vão substituindo mesmo essa esquerda trabalhista, sindicalista que o Lula representava. Cara, é isso que a gente vai ver surgir daqui para frente. Não sei, tem um cara que está ganhando bastante proeminência na esquerda, que é o senhor aquele da, o rapaz do MTST, o Boulos. O Boulos me lembra muito mais um Lula dos anos 80 do que uma esquerda identitária, e ele está ganhando Ele já está colado no identitarismo, é pessoal, né? Não, mas eu não vejo ele falando de pronomes, ele está falando de luta de classe, ele está falando de sistema financeiro, ele está falando do marxismo. Olha, então, mas então... O Janis Manuel, o Janis Manuel que é a inspiração de uma parte da esquerda, ele não está preocupado com o identitarismo, ele está preocupado com a luta de classe. Mas Paulo, isso que você menciona é interessante, até para a gente que está olhando essa realidade, perceber estas forças na discussão pública sobre a constituição própria da esquerda. Então você tem forças que são antagônicas entre eles mesmos. Claro. Por isso que a gente não pode simplesmente dizer a esquerda é isso, a esquerda é isso, porque ela não é só isso, ela é tudo isso, ela é isso que você mencionou. Eu, mas saindo da esquerda um pouquinho, voltando para a direita, não, desculpe, até sair um pouquinho desses dois polos. Não acha, Francisco, que boa parte das pessoas, na verdade, não está em nenhum dos campos e vai na hora perto da eleição e sabe como é que está indo, não gostei disso da pandemia que o Bolsonaro fez. Sim, sim. A gente... É a minoria que é politizada, estressada e está tentando puxar para os lados. Quando a gente fala de debate de esquerda e direita, a gente está falando do debate público, aqueles que são formadores de opinião no espaço público. Nesta grande arena, essa grande arena de conversa, produzindo, influenciando, publicando em jornal, discutindo nos centros universitários, aquilo que chama justamente de debate público. As pessoas, os comuns, as pessoas comuns, o Maquiavel, que chamam isso, as pessoas comuns, elas não estão nem aí para isso, não estão nem aí. E, assim, não estão nem aí mesmo, sabe? A maioria das pessoas, assim, você tem aí a questão de cultura brasileira. É muito mais difícil de mapear, porque você tem uma cultura brasileira tremendamente religiosa, profundamente religiosa, desde evangélicos, desde a religiosidade mais sensualista dessas religiões, de um catolicismo que se torna cada vez mais, quando chamamos sensualista, aqui é visível, de você ter os símbolos imediatos, da musicalidade, da arte e tal, há pessoas que, cara, estão tocando a vida. Uma molecada que é totalmente despolitizada e apática, que fica no TikTok dançando o dia inteiro, não está nem aí, não é, cara? Você percebe assim, ah, cara, essas são as pessoas reais, essa é a vida real. Mas, tu é uma pessoa contra a militância, e eu, tem texto teu, vai estar nas notas do episódio a respeito disso, mas, tu não concorda que a gente tem, a gente não vai sair desse círculo vicioso se não houver um lado, uma militância, digamos, mais plural, mais aberta, mais liberal, que reforme o Estado brasileiro, tire ele um pouco de cima do indivíduo, permita que os pobres acumulem capital e a gente saia do buraco, porque sem, se, por exemplo, não houver militância liberal, houver só a esquerda fazendo o que gosta de fazer, e uma direita bolsonarista, que é muito similar em vários sentidos a essa esquerda, mas, para o outro lado, a gente vai ficar preso no vácuo. Deixa eu estabelecer os termos aqui, senão... Por favor, é. Porque, quando você menciona, dá a impressão de que eu também defendo uma certa apatia. Vamos todos para o TikTok dançar, é isso que a gente é mensagem. Não, não é isso, né? Certo, obrigado. Cara, para mim, assim, vou registrar, bem registrado aqui para os ouvintes, entenderem a minha posição. Cara, o mundo político é o mundo da nossa realidade e da política. Eu sou muito ligado àquilo que Agostinho pensa dessa realidade. A saber, resumindo, cara, não tem jeito, é tudo uma perdição mesmo. Então, tem um pessimismo de saída religioso, quase, é um pessimismo. quando você fala assim, ah, esse ciclo vicioso que a gente não vai sair, não, a gente não vai sair nunca, daí ele fica tranquilo, tá? Nem queira sair, tá? Nem queira. É isso aí, a realidade é esta. Mas, vamos lá, o que que é um militante? Para a gente dar os termos certos até para a sua... Cara, se eu fosse apático, eu não estaria aqui discutindo com vocês, não estaria publicando, não estaria dando aula, quando eu chamo militante, quando eu chamo militante, eu estou chamando, estou a denominar, demarcando, aquela figura que colocou em sua mente, presume em sua imaginação, que descobriu, ele descobriu, pela força do seu imaginário, pela força dos seus dons, dos seus dotes intelectuais, pelo seu cariz, seja lá o que o nome dê, pelos seus estudos, não importa, ele acha que descobriu a solução para sair deste estado de coisas. E ele acha que essa solução, ela é a verdadeira solução, e de que a realidade está uma merda, e que a imagem que ele tem do mundo será a solução para esta realidade forever, eternamente. Então, cara, se você seguir a minha realidade, eu vou transformar a história e vou te prometer que o mundo irá ficar melhor. Ficar melhor. Então, o militante, ele é um pseudo-religioso, ele é um proselitista de uma fé para o fim da história, porque ele acredita que descobriu a solução para este fim da história. É isso que eu chamo de militante. É alguém que se torna o divulgador de uma boa nova, o divulgador de uma prerrogativa de realidade, de um evangelho político, de um catecismo. É isso que é militar. É ser refém de uma religião substituta. Porque o militante, ele faz do agir político uma vocação salvívica. O que você, dito isso, o que você está propondo, talvez o termo militantes poderia ser corrigido para o termo articulação, grupos de movimento, que não precisa ser militante para um mundo melhor, mas que pode ter ajustes para uma realidade mais próxima, para uma realidade mais prudente, que compreendeu, que compreende os limites da sua própria ação, que não acredita que o que vai fazer vai mudar o mundo para melhor, para sempre, mas que vai ajustar, vai dar um jeito, eu tenho uma visão de política muito mais de mosaico, sabe, tem uma visão, o que é que eu chamo de mosaico? Vai colando uma parte aqui, vai toda ali, vai colocando ali, ele não parte de uma ideia arquitetônica da realidade para transformar a realidade, ele vai agindo na realidade através da condição de saber que tudo isso é imprevisível, ele faz isso com certo otimismo, com certo sarcasmo, com certa ironia, mas a importância é que eu sou contra o militante, quando eu falo isso, eu falo do militante entusiasmado com o poder salvívico da transformação política, votem em mim porque você vai ver só o mundo se torna, aliás, você sabe que o título do meu último livro é justamente minha contribuição para tornar o mundo um lugar ainda pior, muito bom esse título, não, perfeito, é bem interessante isso porque essa distinção, eu me encaro não como necessariamente militante, mas eu encaro sim, eu acredito formalmente que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas pudessem acumular capital em paz, haveria mais capital. Mas você não acha que ele vai ser melhor para sempre, no sentido de você sabe que as pessoas podem dar merda, não, tu precisa, até isso é uma coisa interessante, a gente já discutiu em vários episódios aqui ao longo desses últimos quatro anos de podcast, que é o papel do libertário em relação à política, porque nós, eu e o Júlio, a gente tem um ódio mortal do Estado, mas a gente já discutiu, tem um botão mágico lá do Rothbard, o botão vermelho que tu poderia implodir o Estado amanhã e se tu apertaria o botão ou não, e a ideia para mim, até da ID Squad do Rothbard, que ele fala que ele apertaria o botão muito fortemente, tanta força que ele estragaria o botão, mas eu enxergo se as pessoas, queiram ou não, elas acabam, elas não votam no candidato liberal que vai reduzir o Estado, elas votam, geralmente, no cara que vai manter algum estilo de status quo e logo elas dão uma certa validação para esse sistema. Então, impor para elas uma liberdade extrema que elas não querem, pelo visto, ao meu ver, vai contra até, inclusive, o que elas têm de interesse. O que eu gostaria é principalmente da possibilidade de me retirar do sistema e não me retirar do Brasil para ir parar em outro sistema que também tem o mesmo problema, meu ver, que é do Estado impondo-se à vontade. Mas eu queria que, já que vocês gostam tanto dessa inhaca, vocês fiquem discutindo ela e permitam que as pessoas livres que querem se desligar dessa máquina e não... Quanto custa para eu pagar para eu usar a rua pública por ano? Me dá um valor. Eu pago... Não quero. Eu pago o valor para usar, mas só porque eu não tenho outra alternativa aqui. Mas eu quero sair do sistema. E uma alternativa, ou seja, é individual, é comunitária, mas não é uma solução para todo mundo. Agora, dentro do jogo político, vamos lutar para liberalizar, convencendo as pessoas voluntariamente de que elas queiram diminuir o Estado. E daí eu não consigo entender muito bem essa distinção para o... Pô, isso não é uma certa militância? Então, é que você está chamando de militância uma coisa que eu não, exatamente, não estou. Sim, sim, sim. Verdade. Você fez outra distinção. Agora, eu também acho uma coisa importante que você deveria considerar de você, nós aqui na conversa. Não estou dizendo, dando uma lição. Sim, sim. algo que nós devemos considerar nessa conversa é o seguinte, cara. Quando você fala em liberar, libertar, dar liberdade, eu acho que existem aí, eu não quero importar aqueles conceitos de liberdade do Isaiah Berlin. Não estou pensando nele, vou falar de outra coisa. Que pode ter relação com ele, mas não é isso que eu quero dizer. Cara, basicamente, eu defendo, eu penso, eu reflito sobre, também sobre dois conceitos de liberdade. Que é basicamente o seguinte, uma liberdade que eu sei que é uma liberdade que deve ser preservada profundamente, que é a minha liberdade interior. É liberdade da minha vontade. É liberdade de eu, eu, Francisco, não cair justamente nestas tentações. As tentações do poder, as tentações da carne, as tentações da gula, as tentações do mundo, as tentações. Bem cristão, aqui, no sentido de uma liberdade mesmo que me faz olhar para mim. É a liberdade que me dá a capacidade de eu ser comigo mesmo. De eu ser, travar sempre uma conversa interior comigo mesmo, sem ficar muito com ruídos. Isso é uma liberdade difícil. é uma liberdade muito difícil. Essa é uma liberdade que eu estou chamando aqui de liberdade da vontade. E aí tem uma outra liberdade, cara, que eu acho que é essa daí que você talvez trouxe, mas que ela também não é nada assim, essa liberdade interior, que é a liberdade do exterior, que é a liberdade com o outro, que é a liberdade de estar junto, que é a liberdade que a gente pode aqui, eu sei que a gente pode fazer, trazer aqui o Berlin como liberdade negativa e positiva, é que eu só não quero fazer isso porque ficar explicando conceitos, que é uma liberdade de estar com o outro, que é a liberdade externa mesmo, a liberdade do convívio, a liberdade de, pô, peraí, tem que pagar mais imposto, tem que, pô, cara, essas duas liberdades, uma é a liberdade da cidade e outra é a liberdade da cidade interior, cara, essas duas liberdades, elas são muito diferentes a princípio, mas se você, cara, de repente apertar o botão do Estado e falar, galera, acabou, velho, estamos livres, cara, isso aqui não dura dois segundos, porque não temos aquela liberdade da vontade, aquela liberdade, por isso que, cara, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu vou deixar registrado aqui nesse podcast, cara, eu sou fanático por filmes de zumbi, eu adoro filmes de zumbi, eu adoro séries de zumbi, eu acho massa, bem de moleque, porque quando você tem um mundo zumbi apocalíptico, o mundo teve um, apertaram o botão do Estado, os filmes zumbis revelam bem a gente sem autocontrole, eles revelam bem a dimensão da nossa existência, a metáfora, na verdade, é essa, é a massa sem controle, de uma liberdade que não foi cultivada, porque o que um zumbi é, é um humano sem liberdade, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum limite externo, ele pode fazer qualquer coisa, e cara, isso que você chama de militância, é basicamente o que você está chamando de militância para mim, é ter uma agenda propositiva sobre as coisas da realidade política, ok, tudo bem, eu não acho isso um problema, agora, você não vem falar para mim, se isso acontecesse, certamente eu ia deixar de te ouvir, vamos jogar videogame que é melhor, cara, não vem falar que você vai melhorar o mundo para sempre, é só isso que eu acho que é publicado, não prometeu o Eden, é, cara, descobri a solução, menos, muito bem, muito bem, sobre o filme de zumbi a gente pode falar, principalmente pela derrocada da sociedade, assim, dos filmes de zumbis, a analogia com o libertarianismo, é, eu acho boa, mas eu tenho minhas críticas a essa analogia, porque ali nas, ali naquelas, pelo menos duas que eu já assisti, a derrocada de tudo, não só do Estado, a derrocada das instituições familiares, a derrocada das, das, das comunidades locais, dos reconhecimentos de autoridades que pessoas comuns têm, então, assim, a proposta do Hockberg é a derrocada do Estado, do Estado, mantendo as demais, as, os, os, os demais, as demais conexões da sociedade, né, que eu acho, então, assim, a sociedade, eu preciso muito mais respeitar o, padre aqui da minha paróquia, do que o meu pai, o meu pai, que mantém a unidade entre eu e meu irmão, sabe, essas coisas assim. Perfeito, o que eu acho legal que você está trazendo, Julio, é justamente que o filme Zumbi, quando ele, obviamente, exagera, ele nos dá a oportunidade de pensar as lideranças que realmente importam, tanto é que os Estados, geralmente os Estados, em analogias como essa, se tornam ditaduras, exato, mas são pessoas que não têm conexão alguma, via via de régua, uma pessoa conhece a outra que não tem conexão nenhuma, é zero conexão entre elas, não há nenhuma outra cadeia de relação, de qualquer tipo de relação de autoridade entre elas que pode manter aquela relação a não ser matar a fome imediata, que elas se juntam só para matar a fome, mas não há nenhuma outra coisa que a junte, que a consolide. que faz justamente aqueles vínculos que eu havia falado lá no começo falando do Aristóteles, que formam o tecido político, que o tecido político para Aristóteles é a comunidade. E para o Rothbard, a tese dele é que o Estado, ele é só um sanguessuga que essas outras coisas amparam a sociedade, não precisaria de Estado. Mas eu acho que a gente pode tocar isso em um outro podcast, porque esse papo é longo, esse papo é longo, esse papo é divertido e é longo, a gente pode marcar outro para falar sobre isso. Uma pausa para um rápido anúncio. Bitcoin caiu e voltou a subir. Por quê? Entenda como o mercado de Bitcoin funciona. Entenda como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a assessoria especializada da Concierge Bitcoin. E lembre-se que se você tem Bitcoins em uma corretora, você não tem Bitcoins de fato, você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como aconteceu no caso da FTX. Então não perca os seus Bitcoins para piratas privados. Tome posse urgentemente deles com o serviço da Concierge Bitcoin. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site, no descritivo do episódio. tapadamainvisível.com.br barra BTC ou para quem quiser acessar através do QR Code na tela do YouTube, é só mirar a câmera para ele. Voltamos para o episódio. Mas então, só uma última aqui, só para a gente falar sobre o lado que a gente está e tu falou um pouco já que o lado que a gente está é o lado da direita brasileira. Esquerda, com certeza, nós três não somos, né? Então, se a gente está de algum lado dentro desse espectro brasileiro, aí a gente está do lado da direita. O Bolsonaro implodiu a direita conforme o Lula vai implodir a esquerda, provavelmente. Não há uma volta, o Bolsonaro volta. Qual é o teu prognóstico para a direita brasileira? Não, eu acho que não implodiu. Na verdade, a direita estava sendo articulada e formada durante o PT sem o Bolsonaro. Na verdade, não sou tão pessimista nesse sentido. Acho que o Bolsonaro fez mal para essas articulações. Fez mal no sentido mesmo de criar um desequilíbrio, um desajuste em movimentos que estavam até relativamente organizados. Não só o Bolsonaro, como o Olavo de Carvalho. Também fez um mal danado para a direita, porque eles têm vocações totalitárias no meu entendimento. O que eu chamo de vocação totalitária aqui? Eles têm a ideia de que entenderam a realidade na sua totalidade. Bolsonaro menos, o Olavo de Carvalho mais, obviamente, porque é mais intelectual, mais filósofo. Mas ela saturou demais o debate, deu uma tônica para o debate na direita, muito ruim, desarticulou a possibilidade da direita, pelo menos nesse começo. Cara, a gente está falando de uma direita que se organiza pelo menos de 2007, 2006 para cá. E a presença do Bolsonaro foi... Vou votar nele para ver o que acontece, porque a gente tem que tirar o PT. E, ao mesmo tempo, aquelas lideranças em torno do Bolsonaro, lideranças mediáticas, influenciadores, passaram a comprar a agenda do Bolsonaro. Se tornaram Felipe Netos daquilo que Felipe Neto é hoje com relação ao Lula, era descarto. Cara, e assim, se articular como direita, no meu entendimento, é ter menos uma agenda partidária, de facção partidária e de culto a alguma liderança e ter mais uma agenda de princípios. Tem mais uma agenda de princípios. temos uma agenda de princípios aqui. Temos uma possibilidade aqui de organizar a sociedade por outros princípios que não os princípios de um sindicalismo trabalhista, sem uma ideia de um culto à personalidade. Mas não, cara. O Bolsonaro fez tudo o contrário. Tu não acha que, por exemplo, aquele menos Brasília, mais Brasil, esse tipo de coisa, não acha que, em nenhuma maneira, foi representado? Não, mas, Paulo, uma coisa é você ter isso como uma pauta, como uma agenda. Ok, legal. Mas, cara, isso me pareceu muito mais demagogo do que efetivo. Assim, vamos ser mais... Mais narrativo do que fato. Do que fato. Claro que a narrativa é legal, porque isso conquista até libertários. Verdade. mas, assim, a gente não pode cair porque ele não é assim, efetivamente. Vamos pegar um exemplo, tipo, o Bolsonaro é um evangélico. O cara não é evangélico, o muçulmano é católico. Cara, assim, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, ele instrumentaliza essas pautas. Isso é ruim para nós, cara, porque aquilo que é uma fala importante, aquilo que é um princípio, uma agenda, né? Fala, temos que diminuir Brasília, temos que diminuir o Estado. Aí vira essa coisa horrorosa, né, cara? As pessoas não acreditam, não se torna verossímil para as pessoas. Para as pessoas que precisam se acreditar, porque as pessoas precisam votar nele. Então, assim, é muito demagogo, de uma demagogia perversa, assim, nesse sentido. E a democracia... Desculpa. É uma demagogia perversa porque ela acaba justamente desarticulando boas possibilidades, né? E não é a demagogia que vence a democracia? Eu acho que, na verdade, a demagogia destrói a democracia. Mas os vencedores, via de regra do voto, sempre são demagogos. São demagogos, mas ele, então, aí, cara, eu acho que agora, como libertador, né? Eu acho que o seu lado libertário tem que falar mais alto. Mas essa demagogia que vence a democracia, essa é uma demagogia estatista. Essa é uma demagogia para assumir o controle do Estado. Essa é uma demagogia para, justamente, implodir as relações que você estava mencionando há pouco como relações que são saudáveis. Então, é uma demagogia para ter controle de uma máquina porque dá dinheiro, porque dá status, mas não porque dá liberdade. que ela aprisiona, faz os outros reféns. Para se pensar... Para se pensar sobre isso. Tem vários pontos aí que eu acho que a gente poderia discutir mais a fundo, mas avançado da hora já impera. E, assim, a gente foi na... O Francisco trouxe aqui de Aristóteles e Platão até a política atual. Então, parabéns, Francisco. Muito bom. Espero que a conversa, assim, claro. Cara, eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Muita coisa que a gente vai pensando e pensando junto. Acho que isso é mais legal. Falei para você quando a gente estava conversando. Acho que as conversas também, as perguntas rolaram. Sim, exatamente. Eu sou assim, eu fico estudando, tá? Teoria, 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 e também como vai para o mundo das discussões. Assim, estamos juntos, estamos no mesmo momento. Com certeza. Francisco, muitíssimo obrigado por todo esse conteúdo e já vai estar nas notas do episódio. Vou colocar A República do Platão. Vou tentar achar esse Tese Contra... Ferbar? Como é que se fala? É, Tese Contra Ferbar do Marx. Caio Prado, Gilberto Freire, de Sérgio Buarque e teu livro Minha Contribuição para Tornar o Mundo Lugar ainda pior. Então, por favor, considerações finais e dicas de livro. Bom, considerações finais é primeiro agradecer a vocês, né? Eu acho que é uma alegria muito grande. Eu sempre, quando posso, se eu não assisto tudo, eu assisto os cortes, assim, né? Sempre assisto uns trechos. Legal, legal. Mas eu sempre acompanho vocês nas redes e vejo os convidados que estão aqui. Fiquei muito honrado novamente de participar do programa e queria agradecer. Eu acho que a minha consideração final é essa. Política de combate ao Estado, ao engigantamento do Estado se dá na política de construção de boas relações que se dá num espaço de conversa como esse. Segundo, de livros, bom, indico o meu livro, A Imaginação Totalitária é meu livro, que é o primeiro livro que eu escrevi discutindo mais firmemente essas questões. Minha Contribuição para Tornar o Mundo Lugar ainda Pior é um livro de ensaios bem curtos, eu gosto bastante pela facilidade, dá para ler no banheiro, não está com muita pretensão. É um livro tranquilo, é um livro gostoso de ler, não porque eu escrevi, mas eu já ouvi muito feedback interessante nesse sentido. A Imaginação já é um livro mais teórico, mais denso. E, cara, dizer para os seus ouvintes e aqueles que te acompanham, acompanham o trabalho de vocês, não deixa de fazer política também pensando política. Vai ler os clássicos, vai se formar, no sentido de formar uma clareza nas ideias. A política deve acompanhar a reflexão sobre a política. E isso a gente faz com paciência, com dedicação. E essa eu acho que é a principal virtude hoje do intelectual público, que eu, de alguma forma, acabo me colocando como intelectual público, é saber rir de si mesmo, ter bom humor, saber que não vai transformar o mundo, mas saber que a boa conversa faz a diferença para cada pessoa, né? Eu não quero transformar a humanidade, mas eu sei que posso dialogar diretamente com as pessoas, com o Paulo, com o Júlio, quem estiver aí para ouvir a gente. Muito obrigado, cara. É uma honra falar contigo o nosso primeiro episódio, aquele. Quem quer ouvir é o 78, né, Fux? Deixa eu ver aqui. que está nas notas. Acho que é o 78. Está lá nas notas do episódio, o linkzinho para ouvir esse livro. Que é muito bom, a gente falou bastante sobre o livro da imaginação totalitária e outros assuntos. Razo, é um prazer ficar contigo e até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto